Cabo Verde prevê assinalar e ratificar quatro instrumentos jurídicos da União Africana durante o ano parlamentar de 2024. A informação foi avançada no âmbito da missão a Cabo Verde de uma delegação do Grupo Regional da África Ocidental do Parlamento Pan-Africano. A missão teve um encontro nesta segunda-feira com os deputados, membros do Grupo Nacional ao Parlamento Pan-Africano e também realizou uma visita de cortesia ao presidente da Assembleia Nacional. A chefe da missão fez saber que cinco instrumentos jurídicos da União Africana fazem parte da lista para a advocacia em Cabo Verde e na costa do Marfim para serem assinados e ratificados. Entretanto, adianta que Cabo Verde já ratificou um deles, pelo que a missão vai fazer a advocacia junto das autoridades nacionais para que também se proceda à assinatura e ratificação dos outros quatro. Em Cabo Verde, o acordo sobre comércio livre não vamos apresentar a ratificação porque já foi ratificado. Então, resta o protocolo de Malabo, que tem a ver com o Parlamento Pan-Africano, a carta africana sobre eleições, democracia e governança, livre circulação de pessoas e bens e também o tratado sobre direitos humanos e relativamente às pessoas com deficiência em África. Se tudo correr bem, ainda durante este ano parlamentar, portanto, 2024, portanto, que inicia agora em outubro, poderemos ter esses instrumentos, portanto, aqui no Parlamento para a sua aprovação e ratificação. E esclarece que com a assinatura do protocolo de Malabo, os deputados do Parlamento Pan-Africano já não vão ser designados pelos Parlamentos Nacionais. Os cinco deputados serão eleitos pela população, como acontece a nível do Parlamento Europeu. Cabo Verde, neste momento, tem 72 deputados. Desses 72, cinco estão a acumular, estão a fazer mandato no Parlamento Nacional e mandato no Parlamento Pan-Africano. Com a ratificação do protocolo de Malabo, já esses cinco deputados não vão sair dos 72, portanto, vai ser cinco deputados novos que vão ser eleitos diretamente pela população para exercer a função no Parlamento Pan-Africano. O trabalho da advocacia está a ser feito para que os países acelerem a ratificação desses instrumentos que, segundo Lúcia Passos, são essenciais para o funcionamento do Parlamento Pan-Africano e para a vida dos povos africanos e da sua diáspora. O presidente do Grupo Regional da África Ocidental destacou a importância da assinatura desses instrumentos. Temos um grande mercado para fazer negócios no continente africano. Temos um mercado de mais de um bilhão de pessoas, mas para fazer isso as barreiras precisam ser quebradas e as pessoas devem estar livres para movimentar-se. Togo e Gâmbia fazem parte dessa delegação, mas já ratificaram esses instrumentos pelo que a missão que começou em Cabo Verde deverá terminar na costa do Marfim. Lúcia Passos frisou que trata-se de uma missão para a região da África Ocidental. Lúcia Passos frisou que trata-se de uma missão